Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Saiba como o pente fino por incapacidade pode afetar benefícios. Você está no canal FENX de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Como sabemos, o INSS está convocando cerca de 170 mil do auxílio-doença para o pente fino. Isto pode afetar diretamente o seu benefício, além de afetar a saúde mental de aposentados e pensionistas em todo o país. Mais de 170 mil serão convocados desta primeira vez. Lembrando que quem está no auxílio-doença há mais de seis meses sem fazer perícia médica e que não tenha data da cessação do benefício, poderá ser convocado. A partir da data do recebimento da carta de convocação, o segurado tem 30 dias para marcar uma perícia médica. O período máximo de resposta que o INSS dá é de 60 dias, suspendendo em definitivo o valor do benefício do segurado. O segurado tem 30 dias para marcar a perícia. Se ele não marcar, o INSS, depois de 60 dias, faz o corte desse benefício. O INSS quer renovar a lista de beneficiários que recebem ajuda por serem portadores de alguma incapacidade. Como falamos, neste primeiro momento, o auxílio-doença. Se o atual segurado não passar na nova perícia, o benefício é cortado. Isso também está afetando a saúde mental dos aposentados do país. Pessoas que não estão conseguindo até dormir com preocupação, não conseguem se alimentar direito, pensando nesta perícia, pensando que podem perder esse benefício. Vejam que, através desta perícia médica, em alguns casos, o benefício do cidadão do auxílio-doença pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. E também este cidadão pode ser encaminhado para uma reabilitação profissional. Não é apenas, simplesmente, o corte do benefício. Quando uma pessoa faz uma perícia médica no INSS, o médico-perito, através de laudos, de exames, e presencialmente, vendo a pessoa conversando com ela, ele pode tomar três atitudes. A primeira atitude que o médico-perito pode tomar é dizer que o cidadão está apto a voltar às suas atividades laborativas, ou seja, encerrando o auxílio-doença. A segunda opção que o médico-perito pode tomar é fazer com que o cidadão seja encaminhado para uma reabilitação, desenvolver na sua empresa uma função diferente da que ele realizava. E o terceiro é fazer com que o cidadão migre para a aposentadoria por invalidez. Neste caso, o INSS está dizendo para este segurado que ele não tem mais nenhuma condição de trabalhar para o resto da vida. E quem será convocado? Todos os beneficiários do auxílio por incapacidade temporária que não realizaram perícia nos últimos seis meses serão convocados pelo INSS. O Instituto vai focar principalmente em quem recebe o benefício há mais tempo. Como será feita a convocação? O INSS está enviando cartas aos segurados mas, em alguns casos, esses avisos podem ser feitos através da rede bancária quando o beneficiário vai sacar o benefício, por exemplo. Recebi a convocação. E agora? Se você está no grupo de convocados para uma nova perícia o prazo de agendamento já está contando desde o dia em que a carta foi enviada para a sua casa São 30 dias corridos para realizar o agendamento basta acessar o site entre aspas meu INSS e clicar em entre aspas agendar perícia ou ligar no telefone 135 de segunda a sábado das 7 horas às 22 horas Não quero agendar uma nova perícia O que acontece? Se você não agendar a perícia em 30 dias o INSS suspende o benefício Além disso, sem o exame de revisão você não consegue acessar qualquer outro tipo de serviço no INSS como uma perícia médica, por exemplo Passados 60 dias da audiência de resposta o INSS suspende o benefício em caráter definitivo Posso remarcar a data da perícia? Sim, é possível remarcar a data da perícia mas será necessário justificar o pedido a não ser que o próprio INSS agende uma nova data de atendimento em razão de feriados antecipados ou greve, por exemplo Passei pela revisão Tive meu benefício cortado mas não concordo com a decisão O resultado da perícia é disponibilizado no mesmo dia do exame sempre após as 21 horas Se você recebeu alta e terá o benefício suspenso é possível recorrer dentro de 30 dias Vejam que no mesmo dia da perícia após as 21 horas você consegue através do meu INSS desses aplicativos saber o resultado dessa perícia E no dia seguinte à perícia também você pode fazer um acerto pós-perícia até pelo telefone 135 Se você não concordar com o resultado da perícia você pode entrar dentro de um prazo de 30 dias com um recurso administrativo no próprio INSS Se através deste recurso o INSS negar novamente o seu pedido ainda você pode entrar na justiça Então vejam que são vários caminhos Como falamos no começo do vídeo o pente fino por incapacidade está afetando benefícios e afetando também a saúde mental de aposentados e pensionistas do INSS Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo Hoje é segunda-feira dia 23 de agosto de 2021 Muito obrigado a todos E aí E aí Obrigado.